Quero agora dar um presente pra você, uma aula maravilhosa. Nós vamos pra natureza também. Como podar um bonsai, como cuidar pra que ele não morra e como ter o prazer de ter um elemento como esse que reaja ao seu cuidado dentro da sua casa. Você vai saber tudo direitinho como tratar da sua plantinha. E depois de um tempo ela fica toda desanimada, assim, depois que você cortou. Mas aí ela dá um... Sabe, é igual ao amor, quando você dá um trato, né? Vai lá, ó. Vamos ver como é que faz, Nuno? Olha que lindo. Uma aula com um especialista em bonsai. Pra saber como é que se poda, como é que se cuida. Vai ficar bonita mesmo. Acompanha, vale a pena. Mudou. Então, hoje você tá visitando a gente aqui fora. E na verdade visitando a mim, ao Márcio Azevedo, meu amigo. Ex-proprietário desse bonsai maravilhoso, que eu ganhei faz quanto tempo? Tem um ano e meio, mais ou menos. Obrigada. E aí nesse ano e meio, depois que ele me deu esse bonsai, eu prometi a ele que eu ia cuidar pessoalmente e ia dar todo o meu carinho pro bonsai. Eu podei esse bonsai faz mais ou menos uns dois meses, um mês e meio. E de repente eu percebi que ele não tava brotando as folhas tão rápido, que ele tá demorando pras folhinhas novas virem. Aí eu fiz uma consulta com ele, ele disse, olha, ele deve tá com falta de terra, com falta de espaço, né? Chegou a hora da gente rever as raízes. E ele me trouxe aqui um exemplo de como é que deveria estar... Esse aqui tá todo descabelado, olha. Eu chamo o meu bonsai descabelado. Porque esse tá sem poda, então você não enxerga, né? Os patamares... Exatamente. Entre aí, por quê? E o que que acontece quando o seu bonsai faz isso? É sinal que ele tá bem alimentado, que ele tá feliz com a quantidade de terra, não é? Troca de terra, na verdade, Ana, desculpa interromper, mas é um processo do cultivo do bonsai. De quanto em quanto tempo? Em média, a cada três anos. Tá. Mas existem árvores como as frutíferas, que a gente deve trocar a cada dois anos no máximo. Se puder trocar todo ano, melhor. Aí eu falei, ah, então eu preciso de ajuda, porque ele tá sem alimento, olha. Porque a água carinha ele tem, agora tá faltando alimento. Então ele veio aqui pra você acompanhar com a gente hoje esse trabalho. E eu tô curiosíssima pra ver como é que são as raízes dessa minha árvore. Então agora a gente vai ficar conversando aqui, você vai acompanhar essa diversão, né? Que a gente vai fazer aqui. Ele me deu um vaso novo, de preferência de cerâmica, né? Sim, cerâmica, porque ela retém a umidade, né? Não seca tanto a terra. Aqui a gente tem dois buracos grandes, onde ele colocou uma tela. Essa tela tem uma especificação, não é? Tela mosqueteiro chama, que é que são aquela pra janela mesmo, né? Ele colocou aqui embaixo um apoio para segurar o mosqueteiro, né? Olha, ele fez como se fosse um oito aqui embaixo, um infinito, tá vendo? A telinha tá aqui e vai não permitir que a terra, quando eu colocar água, vá embora. Exatamente. Aí esses dois aqui você colocou para fixar as raízes, é isso? Exatamente, porque ele fica meio solto. Então no princípio, um mês, um mês e meio, a gente amarra ele direitinho. Para ele não balançar. Só para não balançar. Ah, e é bom lembrar, hein? A raiz do bonsai é muito sensível ao sol. Se ela queimar, presta atenção que ela pode adoecer e adoecer a planta. Por isso, antes de tirar do vaso, deixe tudo bem preparadinho, do jeito que o Márcio fez aqui. Para que ela não fique muito tempo exposta ao sol. A mistura de solo que nós vamos usar aqui para essa planta, que é o humus, ela vai três partes de areia. Mas essa é uma areia diferente, né? É uma areia peneirada. Se não tiver essa areia, pode usar areia de obra lavada. Três partes. Então eu tô colocando uma, duas e essa daí é a terceira. Ah, você não coloca direto no vaso, você coloca numa especificidade. Isso, e a gente faz a mistura, né? Para ficar bem bacana. Aí aumentou o tamanho aqui, o que é? Essa é a argila. Argila também é aquela argila que a gente tem no chão. Aquela vermelha, pode usar aquela também, desde que a gente não use terra argilosa. Terra argilosa. A argila vai ter a função de reter água, a areia, você vê que eu coloquei em maior parte para drenar. Três a um. É, três a um aqui e um de um solo orgânico. Por que solo orgânico? Para a gente mostrar para a planta algum conforto, para imitar o que ela tinha na natureza. Ele não é adubado. Isso é importante avisar. Nós vamos pôr adubo também agora. Não, agora na troca de terra não. Não? Não. Isso só depois de um mês, na hora que a tua planta estiver brotando bastante. Ela vai brotar daqui a um mês. Vai brotar daqui a um mês. Ela vai falar, muito obrigada. Vai, vai. É igual a mulher quando cresce. Ou o homem também, quando corta o cabelo na lua certa, né? E diz que o cabelo cresce. Então vocês vão acompanhar comigo aqui, ainda mais agora que a gente está numa época boa, entrada de verão, né? Quase. Ela vai receber bastante sol, bastante amor, porque a gente tem que conversar com ela também. É verdade. Olha, é importante também dizer que a troca da terra tem época certa para fazer. Quando é? No caso do hulo, você pode fazer em todo o período de calor. O primeiro passo para a troca é cobrir o fundo do vaso novo com uma camada fina da mistura. Aí sim, você já pode retirar a árvore do antigo vaso. Normalmente a gente vai tirando a terra que está em enfeite aqui, né? Ótimo que a terra está seca. É assim que se faz. E essa é a raiz que bebe água. Ah, ela se ramifica dentro. Se ramifica e é muito fininha. Essa raiz é a que a gente vai dar preferência para deixar no bonsai. E as raízes grossas, que têm a função de deixar a planta fixada no terreno, na natureza, Essas para nós não interessam. Ai, que linda! Olha como a gente está com o bloco de raiz. Olha, Ana. Olha quanta raiz fininha que ela tem, Marcinho. Está saudável. Eu estou vendo um monte de coisa que ele trouxe aqui. Essa, esse instrumento aqui é um deles, é isso? Olha, você ficou olhando e falou, para que serve isso, né? Esse lado aqui, ele descolou toda a volta, né? E esse aqui parece um ganchinho, olha, né? Parece um rastelinho. Não precisa tirar todo o volume de terra, nem é recomendado. A gente vai tirar aproximadamente 50% da terra e 30% das raízes. Com uma tesoura, como você está vendo, o Márcio começa a desbastar as raízes finas. Quer cortar um pouco? Eu quero. Nossa, eu quero saber... Ah, não é duro, não. Corto as grossas, não. Está gostando, né, pelo jeito. Estou. Corto mais grossa, não. Se tiver as grossinhas, fala, aqui tem uma grossinha, está vendo? Às vezes a gente pega a raiz bem grossa mesmo, o tamanho desse galho mesmo. E aí vale a pena a gente tirar esse espaço para que essa raiz mais fininha ocupe o espaço dela. Já está bom. O Márcio ensina também que a gente deve borrifar água para manter o bonsai úmido durante todo o processo da troca. E durante toda a semana seguinte. Vamos à casa nova. Isso, exatamente. Agora você coloca o bonsai. Ai, que lindo. A gente pode até escolher a melhor posição dele para o vaso. Porque agora é a hora, né? O troco dessa raiz é maravilhoso. Então a gente vai ter que escolher qual que é a frente dessa planta. E eu acho que é esse lado que não tem nada que impeça o troco. A gente está achando que essa aqui é uma melhor frente e vai colocar ele aqui, assim, mais ou menos. Ah, não precisa centralizar. Não. Nem é bom centralizar. Depois de escolher a posição da planta no vaso, presta atenção porque ela tem sempre um lugar que é a frente. O Márcio chama da frente da planta. Tem frente e costas. Aí, colocou direitinho. É hora de preencher o vaso com o resto da mistura. Se faltar, é preciso fazer mais uma dose. Três medidas de areia, uma de argila e outra de terra escura sem adubo. E aí não tem que ter medo de botar a mão na terra. Ah, não. É hora de preencher a mão. A melhor coisa do mundo é esse contato aqui com a terra e com a... Se você tiver, assim, medo de estragar a unha, que no meu caso já foi, bota uma luva. Mas o leal mesmo é pegar. É igual cozinhar mesmo, você botar a mão na comida. O gostoso é se sentir a natureza assim, né? Olha só o truque que o Márcio usa. Depois de encher o vaso, ele perfura a terra com o cabo de um pincel grande. Assim, perfurando, perfurando, as pedrinhas vão se acomodando e, ao mesmo tempo, criando espaços para a passagem de ar e de água. Vamos ver se ela ficou fixa? É, ficou. Nem precisa amarrar. Se você fosse amarrar, você amarraria hoje? Amarraria assim, ó. Isso se eu fosse transportá-la de carro para algum lugar, se tivesse um vento muito forte, alguma coisa assim. Mas ela está bem firme, ó. E veja como é fácil dar novas direções aos galhos do bonsai. Sem ferir e nem impedir o crescimento normal. Está olhando assim, né? Está retinho, assim. Olha ele de frente. Ele está retinho, assim. Aí ele achou aqui uma raiz aqui embaixo, onde ele engatou, ó, ele fez um ganchinho, né? Aí ele engatou aqui, com delicadeza. Isso, eu quero que ele baixe um pouco mais o galho. Um ajudante sempre é bom, viu? Aí ele vem e faz um gancho, né? Num outro lugar, na outra ponta. E enrola. Ó. E abaixou um pouco esse galho. Olha, com essa forma, se você der uma abaixada nesse galho, dá uma suavizada, né? Essa linha estava muito horizontal. E, de repente, pode seguir muito reto para lá. Olha, Sr. Antônio. Olha, Sr. Antônio ali, que é o quê? É o responsável. É o meu ajudante oficial aqui. Tudo bem, Sr. Antônio? O senhor está aí desde o começo? Eu estou, eu estou. Só aprendendo, né, Sr. Antônio? Aí, ó. E esse balde, esse negócio de água? Então, aí, por último, a gente vai ter que umedecer tudo isso que a gente fez. Porque seco, assim, é bom porque facilita o trabalho. Em cinco minutos, a gente troca uma terra. Mas agora ela precisa de soro. Agora ela precisa de água, tá? Eu vou colocar aqui uma substância enraizadora. Isso em loja de jardinagem, isso é vendido. Substância enraizadora. Quer dizer, eu tenho que ter, então, um vaso ou uma bacia maior do que o vaso. Ah, com certeza. Para colocar. E deixo aqui, você vai colocar o vaso aqui. Vai deixar até amanhã. Ah, dorme aqui. Dorme. Tá. Tá? Na UTI, então. É. Fica na UTI. Operou, agora vai para a UTI. Vamos lá, agora eu vou fazer a academia. Tá. Vamos lá. É, você já tinha medido antes. Só faltava no cabelo. Essa água vai entrar para cá. Aí entra, vem até aqui em cima. Vai quase sumir. Pode vir daqui a dez minutos, já está tudo úmido. Amanhã, tira do vaso. Né? Bota na sombra por uma semana. Tá. Tá? Começou a brotar, que nem a gente viu o outro lá, bem, com bastante brotos, tudo. Já coloca no sol. Diz que daqui um mês e meio essa moça vai estar cabeludíssima. Olha, gente, um vasinho desse tamanhozinho, já dando frutos. E é isso que a gente espera que você curta aí, com essa aula que a gente acabou de ter. Queria muito te agradecer, mais uma vez, não só o presente do bonsai, mas o cuidado. É um presentão, depois você vê o seu trabalho florescer de verdade, né? Isso que é a vida, isso que é importante. Obrigada. Muito bom. Aí, olha, eu quero agradecer ao Márcio Azevedo. Márcio, foi uma delícia a aula. E o meu bonsai, olha, olha a imagem do meu bonsai, o que que virou. Depois do nosso tratamento, eu não podei ainda. Faz dois meses que eu tive essa aula. Mas olha a cara do bonsai como tá agora. Eu tenho que, ele reagiu total, assim. Que doideira, né? É, agora, olha lá, agora eu vou ter que podar. Agora vai chegar a minha hora de botar em prática tudo que eu aprendi com você, viu, Márcio? Obrigada mesmo.